Ao chegar em sua casa, um arco apareceu. Era um arco tão bonito, que destaque mereceu. Pois no Antigo Testamento, que este fato aconteceu. Foi o mais belo acordo, que sempre estará de pé. Deus escolheu o grande homem, com a sua grande fé. E este homem é conhecido, como o grande Noé. Deus escolheu a Noé, que entregou esta missão, Para construir a arca, para sua proteção. Pois um dilúvio aconteceria, numa grande mandação. Quaranta dias e quarenta noites, para acabar com a maldade. Deus então fez o sinal, para toda a eternidade. O arco-íris no céu, para acalmar a tempestade. Todas vezes com o arco-íris, entre as não vem brilhar. Será o sinal do eterno, que a chuva vai parar. Até hoje me encanto, no sorriso da criança. Que fica admirada, com o arco da aliança. Um olhar encantador, o seu verdadeiro amor. Me enchi de esperança, terminei a saudação. Eu me enchi de encanto. Aqui fica as bênçãos dos reis. Deus cobri com o santo manto. Peço as bênçãos de Jesus. E Deus divino, os três reis santos.